A reunião com a equipe de transição foi para apresentar os programas, obras e projetos que estão parados na gestão de Rogério Cruz e os que precisam ser finalizados. Uma absoluta tranquilidade, sinceridade e objetivando mostrar para a cidade uma transição absolutamente harmônica. Faz parte da boa convivência dos políticos, das pessoas e essa discussão não passa por outro caminho, é esse, de mostrar todas as secretarias. Sobre as finanças da prefeitura, se o caixa vai ser entregue no vermelho ou no azul para o próximo prefeito, a atual gestão preferiu não comentar. Disse que isso vai ser discutido num segundo momento, mas lembrou que historicamente nenhum ex-prefeito de Goiânia deixou a prefeitura com rombo. A cidade não merece paralisar para depois começar a fazer um novo governo, então tem que ir tocando e ajustando dentro da necessidade do novo governo, tranquilamente. Sobre a manutenção do preço da passagem de ônibus em Goiânia, o secretário de governo disse que o assunto ainda não foi discutido, mas ele tranquiliza o passageiro. Isso nós não vamos discutir aqui agora, isso é uma questão das equipes, tanto do governo que vai ser implantado, como do governo que vai sair. E essas discussões serão minimizadas, destrinchadas, vamos dizer assim, nesse processo, mas sem assodamento, sem nada que possa ser assim, abruptamente para a população tomar conhecimento. É transparente.